São 11 horas e 37 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, a gente vai trazer informações para você. Olha só gente, uma família aqui do Amazonas está em busca de uma criança de dois anos, um menino. O pai dele levou a criança para São Paulo em janeiro, ele conseguiu uma ordem judicial, conseguiu uma determinação da justiça e levou a criança supostamente para passar as férias de janeiro. O menino deveria devolver a criança em fevereiro, mas até agora nada, o menino não voltou para casa e a gente vai acompanhar agora na reportagem aqui na tela. Seu José não tem dormido direito, a preocupação é grande com o neto de dois anos. O pai do garoto conseguiu na justiça a autorização para que o menino passasse 30 dias em São Paulo. Isso foi em janeiro e até agora o neto do seu José não foi devolvido. E que era para ser entregue em Manaus no dia 25 de fevereiro e até o presente momento não retornou. E nós não temos notícia de nada sobre o meu neto. A mãe foi em busca do filho, Salomão, de dois anos, em São Paulo. E ela fez um apelo nas redes sociais. Ajuda de todas as mães desse Guarujá. Ajude-me a encontrar meu filho Salomão. Não há notícias sobre o menino e o pai. Os mandados de busca e apreensão já foram expedidos. Um pela justiça do Amazonas e outro pela justiça de São Paulo. E a notícia que nós temos é que a mãe, a mãe do Fábio, que é o pai do meu neto, está escondendo meu filho junto com sua mãe na cidade de Guarujá. Os vizinhos desta cidade têm nos ligado informando que a mãe do senhor Fábio, que é pai do meu neto, e o seu irmão gêmeo, também sabe o paradeiro. E o que nós temos que fazer é que essas pessoas nos digam onde a criança está. Só queremos a criança de volta. Só queremos a criança de volta por seio da mãe e por seio da nossa família. E que essa criança volte para o nosso estado. Porque ele é aqui de Manaus, ele é aqui do Amazonas, e é aqui que ele tem que ficar. O menino estaria escondido no Guarujá, litoral paulista. A filha do seu José, mãe do Salomão, não chegou a viver com o pai do menino. Mas ele conseguiu na justiça o direito de guarda compartilhada. Muito difícil. Que situação essa, viu? Que situação. Olha só, o juiz, obviamente, vai entender que tanto a mãe quanto o pai têm direito ao convívio da criança. E isso é determinado pela justiça, pelo legislador, e a culpa não é do juiz, a culpa é do pai, que mal intencionado estava, sabia que não ia devolver a criança, sabia que ia ficar com a criança, e agora mantém uma mãe privada da companhia do filho. É isso que a gente está vendo aí. Olha o desespero dessa mulher. Olha o desespero de uma mãe que, claro, tem que criar. A criança é novinha, tem dois anos, tem que ficar com a mãe nesse primeiro momento. Dividir essa guarda, sim, mas tem que ter a consciência de que os dois têm direito. Eu não vou aqui dizer que, ah, o filho tem que ficar com a mãe, o filho nasceu para ficar com a mãe. Não, o filho tem que ficar com quem for melhor para ele. Porque tem muita mãe, infelizmente, que não cuida bem do filho, e o pai, às vezes, cuida muito melhor do filho. A gente vê que não é essa a situação, porque a mãe está desesperada atrás da criança, mas a gente tem que determinar aqui o quê? Pessoas de bom caráter. Porque se esse homem quisesse mesmo ficar com o filho, esse filho precisa da companhia da mãe. A gente não está aqui discutindo que ele tem que ser criado pelo pai. É direito da criança, não é só um direito que é da mãe. É um direito da criança ter um convívio com a mãe e com o pai. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O homem estava mal intencionado desde o início. A mãe sai daqui para poder buscar o fim no Guarujá e a gente vê ela desesperada, sem encontrar a criança. Ela tem que procurar, obviamente, a Defensoria Pública lá de São Paulo, que está lá para auxiliar quem estiver no local, para buscar socorro, se for o caso, conseguir as ordens judiciais que ela tem que conseguir para identificar a criança. Porque isso que ele fez é um crime. 11 horas e 41 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, as pessoas que trabalham, os funcionários lá da Infraera, os aeroportuários, fizeram uma manifestação contra a privatização da Infraero. Eles fecharam o acesso ao embarque e desembarque de passageiros lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Isso foi ontem. E tudo isso por causa dessa situação, dessa história que está sendo discutida com relação à privatização dos serviços aeroportuários. 11 horas e 41 minutos. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. O clima era de revolta. Mais de 50 pessoas participaram da manifestação que pedia a não privatização da Infraero. Entre eles, funcionários e apoiadores. A manifestação visa já unificar a nossa luta nacional que está ocorrendo agora nos principais aeroportos do país, começou às 10 horas, contra a privatização geral da Infraero. No início do mês, o presidente Michel Temer anunciou a privatização de todos os aeroportos do país. Em alguns locais como Guarulhos, Belo Horizonte e Brasília, a medida já foi tomada. Mas o resultado, segundo o secretário, não foi positivo. O aeroporto de Brasília é um caos, o aeroporto de Guarulhos é um caos. E nós não podemos permitir com que esse processo de privatização, que não é um processo de privatização onde a iniciativa privada vem investir, vem alancar desmento, mas é um processo nefasto e criminoso que não trará frutos a nenhum estado do país. É, e com a privatização, as empresas aéreas, passageiros e usuários do aeroporto vão ser os mais prejudicados. Tu vai comer um salgado aqui, aqui nesse aeroporto, aqui embaixo, tu consegue pegar um valor mínimo. Vá comer esse mesmo salgado lá no aeroporto de Brasília, que está privatizado, lá no aeroporto do Galeão, que está privatizado, que tu vai ver o preço que custa esse salgado. Tu vai pensar no sistema aéreo, pega uma companhia aérea que está voando para cá, ela tem obrigação de voar para cá, porque ela é uma concessão. No dia que isso for privatizado, o cara vai fazer um esvote, só vai vir empresa para cá, aquilo que for conveniente. E ter aeroporto é conveniente, realmente, e é lucrativo, é caro, serviço caro e de alto faturamento. Essa que é a realidade. Eu tenho medo, francamente, que mais uma concessão seja para o prejuízo do povo. A gente sabe que privatizações, elas trazem qualidade desde que muito bem fiscalizadas. Muito bem fiscalizadas, é um contrato que é mantido com o particular, com a empresa e a administração pública, e essa privatização tem que ser fiscalizada, porque senão o serviço vai deixar a desejar. E, principalmente, como condição de qualquer tipo de serviço privatizado, como condição de se entregar um serviço que é público para o particular, tem que se fazer exigências de acesso, estabelecer aeroportos nos nossos municípios do interior. E por que eu digo isso? Porque nós temos uma característica, uma peculiaridade que dificulta o acesso de quem mora no interior, aqui para a capital e para o resto do mundo, para o resto do Brasil. Então, vai privatizar? Vai conceder esse serviço lucrativo para uma empresa? Estabelece com ela regras para que ela cumpra essas determinações e dê esse acesso, estabeleça aeroportos no nosso interior, nos municípios do interior. E, se isso acontecer realmente, tem que se estabelecer uma fiscalização muito intensa. Por quê? Porque o grande mal do Brasil é estabelecer serviços, fazer essas concessões, determinar que determinadas empresas, que empresas privadas, executem serviços públicos e aí deixa sim, aí deixa que o PROCON resolve depois, deixa que o Ministério Público depois cobre aí uma execução melhor, né? E joga a responsabilidade da fiscalização de quem está fazendo a concessão para os órgãos fiscalizadores do Ministério Público, PROCON e tudo isso aí. Então, tudo isso tem que ser muito bem discutido, trabalhado e principalmente ouvir os trabalhadores que estão aí sofrendo e passando por essa ameaça de privatização. Não foi privatizada ainda, mas a ameaça está aí na frente de todo mundo. 11 horas e 45 minutos, vou falar em municípios do nosso interior, quero mandar um beijo muito grande para Anori, Altazes, Barcelos, Peruri, Capiranga, Urufurituba, todos eles já recebem o Sinal da TV em Tempo, viu? Tem mais, Canutama, Careiro da Vardia, Careiro Castanho, Alô Itacoatiara, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Envira, Itapiranga, Condajás, São Sebastião do Atumã e Novo Airão. Tem mais municípios que recebem também Manicoré, Tapauá, Urucará, Tefé, Parintins, Santo Antônio do Issa, 33 municípios do nosso interior que já recebem o Sinal da TV em Tempo e que agora estão ligados com a programação do SBT Nacional e, claro, com a nossa programação local. A gente está apresentando uma série de reportagens. hoje ainda nós vamos mostrar a visita que o Bruno Fonseca e o Rudi Vanley fizeram a Santo Antônio do Issa. Curiosíssima! Para poder ver essa reportagem, a gente vai mostrar já já. Mas agora a gente está recebendo aqui mais um convidado no nosso programa da comunidade, o Mário Berti, que é presidente da FENACOM e vai falar sobre uma super convenção que vai acontecer no Centro de Convenções Vasco-Vasques. Bom dia, tudo bom? Bom dia, obrigado pela oportunidade. A gente vai falar da Convenção Nacional das Empresas e Serviços Contábeis e das Empresas de Acessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. Que nome enorme! O nome é grande, mas tem razão de ser porque o evento também é enorme. É muito grandioso, né? É muito grandioso. A gente está trazendo esse evento para Manaus, aliás, para a região norte de maneira inédita. É a primeira vez que ele acontece. Ele já é a sua 17ª edição, as anteriores todas de sucesso. Aqui não vai ser diferente. As outras edições aconteceram em outros estados, né? Em outros estados. A cada dois anos ele acontece. A última foi em Recife. E agora nós estamos trazendo aqui para Manaus. Aliás, Manaus tem uma peculiaridade bastante interessante porque consegue unir tecnologia com ecologia. E nós estamos pegando um gancho nessa peculiaridade aqui da região para trazer esse evento. Onde a gente espera aí perto de 1.500 a 1.800 convencionais. Tanto que o tema esse ano do Conescap é superação, construindo soluções de sustentabilidade para o Brasil. E é inevitável. A gente tem que discutir isso, tem que preservar a nossa casa. Ninguém em sã consciência vai destruir a natureza para progredir. Nós temos que aprender a crescer, a evoluir, concomitante com a natureza. Vocês vão tentar demonstrar isso nessa convenção? Até porque eu acho que esse é um dever de todos. Não apenas os ecologistas, aqueles que defendem a natureza. Mas é um dever de nós todos como cidadãos. E esse evento vai ter uma particularidade. Nós vamos fazer um evento totalmente sem papel. Sem papel? Sem papel. Nem o material de propaganda, nem as inscrições, tampouco a interação do público com os palestrantes. Tudo vai ser via tecnologia. Então é um evento diferenciado e nada mais apropriado do que fazermos isso aqui em Manaus. Estamos muito orgulhosos dessa possibilidade e esperançosos de termos aqui um público realmente interessante. Até porque a grada de palestrantes também é muito rica. Vocês fizeram uma abertura no dia 9 de março, foi lá no Tioa. Foi uma super abertura também. Sucesso. Podia ser melhor, né? Sucesso. É um resort de referência nosso aqui. Todos que vieram ficaram encantados com essa interação da natureza. E foi por isso que vocês escolheram, né? Porque o Tioa, ele é um hotel que é dentro da natureza e ele tem essa... ele preza por essa sustentabilidade, né? Todo hotel preza por esse trato com a natureza. O hóspede tem interação com a natureza o tempo todo. Eu já fui ao Tioa, a gente vê os animais lá espalhados. Fala muito tempo que eu fui. Ainda é assim? Ainda é assim. Ainda é assim. Ver araras e tudo lá, voando lá. É lindo. É realmente um resort bem lindo. Foi, digamos assim, foi um lançamento do Havan Premier que motivou, inclusive, as pessoas que não conheciam Manaus a se sentirem desejosos de estar aqui participando de um evento dessa magnitude. E é realmente uma magnitude tanto, viu? Porque olha só quem vem pra cá. O Marco Aurélio de Mello vai estar aqui pra poder fazer palestra, né? O ministro do STF. Isso. Ele vai falar de quê? Ele vai falar sobre essa conjuntura toda do Brasil, a condição política e jurídica que hoje, na verdade, eu nem sei bem se a gente consegue separar o que é jurídico e o que é político, né? Hoje, a gente teve essa... a gente tá com essa dúvida no Brasil, né? Ainda mais que a gente recebeu agora que três processos que estavam nas mãos do juiz Sérgio Moro, lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, foram retirados das mãos dele. Três processos envolvendo o ex-presidente Lula. Foi uma notícia, sim, que a gente recebeu com muita tristeza. Eu penso que o Sérgio Moro já tá provando aí o que é realmente brigar contra a corrupção, arriscando a vida de toda a família e essa realmente foi uma notícia que nos deixou muito triste. Só fiz uma vírgula, né? Vamos voltar agora. E o Marco Aurélio de Mello, ele tem demonstrado, tem se envolvido todo o STF, o STJ, tem sido pauta de discussões na mesa, no almoço, coisas que a gente não via antes, né, Mário? Eu trouxe isso pra nossa realidade, claro, com algumas restrições, a gente tem até alguma, digamos assim, algum desapontamento pelas decisões, mas enfim. É o que está colocado aí e nós pretendemos, com a presença do ministro, até explorar a vinda dele, pra gente entender melhor esse mundo que a gente tá vivendo. Quando tudo isso começou, meu marido virou pra mim e falou assim, porque começou tudo lá no STF, né, por causa da presidente, que era a competência do tribunal, né? E o meu marido virava pra mim e falou, mas e aí, no STF tem recurso ainda? E eu, eu tenho formação jurídica, né, mas a gente na hora assim viu tanta coisa acontecer no STF, eu disse, não, é a última instância, não tem mais pra onde correr não. Se for condenado no STF, não tem retorno. Mas foram tantos recursos internos, tanto regimento discutido dentro daquele STF, que é, francamente, uma corte dessa que nos causava tanto orgulho, que a gente sempre tinha aquela impressão, né? Ela nos deu algumas decepções. Mas o ministro Marco Aurélio de Mello sempre foi muito pontual, sempre se posicionou muito bem com relação a essa questão da corrupção. Então, ele vir realmente nesse bolo todo que o Brasil tá vivendo, discutindo um pouco dessa evolução, dessa sustentabilidade, discutindo esse momento em que o Brasil tá vivendo, é imprescindível. Acho que vocês não poderiam ter escolhido o melhor com um palestrante tão apto, né, pra nesse momento discutir isso. Tão na moda, né? Eu, se você me permite, também gostaria de frisar mais dois palestrantes internacionais. Nós vamos ter aqui a presença do Jim Cunningham, que ele é um executivo da Disney e vem falar sobre o padrão Disney de ser, que é uma coisa que... Vender encantamento, a Disney vende encantamento. Então, e isso, no primeiro momento, parece que tem isso a ver com empresa de serviço? Tudo a ver. Tem tudo a ver, porque é um padrão de comportamento e de administração, ele vem nos falar. E também deve vir, não, já está confirmado, Mark Cunningham, que ele vem falar, ele é um cofundador da Netflix, vem falar da experiência, da evolução, de como a Netflix hoje é uma potência, né, vem falar da evolução e das ferramentas que eles utilizaram pra chegar a esse patamar onde chegaram. Além de alguns outros nacionais aqui, como Vitor Sorrentino, Márcio Atala, vamos falar um pouquinho de qualidade de vida também. Márcio Atala é um educador físico, conhecidíssimo, que eu estou vendo aí que o tom dessa convenção vai ser como ter sucesso em todas as esferas da vida, né, a gente tem que aprender comportamento humano, ter saúde, ter qualidade de vida. É, porque se a gente ficar preso só aos padrões técnicos, isso é muito didático, isso é muito pragmático, mas é preciso que você introduza na tua vida profissional também essas coisas que estão à nossa volta pra dar um padrão de comportamento, de mudança de atitude, especialmente, né, que eu acho que isso é fundamental, porque eu sempre costumo dizer que quem faz o que sempre fez, chega onde sempre chegou. Então, de repente, precisa alguém vir e dizer, olha, você tem outro caminho. E é isso que a gente quer construir e convidar pra que as pessoas venham pra até, quem sabe, fazer uma mudança de padrão. E, gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, a motivação, o estalo pode ser em qualquer lugar, o estalo pode ser no seu trabalho, na hora que você está indo pro serviço, aquele estalo que vai fazer você mudar a sua vida completamente, pode estar num filme, pode estar numa conversão, então você precisa realmente tentar, se você está buscando, buscando, se informando, se preparando, na hora certa a informação vai chegar, né? Verdade, então eu aproveito pra dizer, não percam essa oportunidade de vir, né, as inscrições estão abertas, tem um site no www.ponescape.com.br, é possível facilmente fazer a sua inscrição, o pessoal de Manaus, eu diria, tem uma oportunidade única de participar disso, porque eu sei que há dificuldade de se locomover para outras regiões, mas agora não, agora vai ser aqui no nosso quintal. É a oportunidade única mesmo, é uma Copa, gente, aproveita, porque todo mundo que nunca assistiu, nunca nem vai assistir Copa do Mundo, pode assistir jogos aqui, pode participar de jogos aqui, aproveitem pra participar. Faça o convite de novo pra todo mundo, com telefone, contato, tudo, por favor. Então, por favor, venham até nós, nós estamos esperando por vocês, vou repetir o site www.ponescape.org.br, ou no próprio site do Sescom aqui do Amazonas, sescomam.com.br, é possível lá fazer a sua inscrição, inclusive tem facilidade de pagar em 10 vezes a inscrição, e eu tenho certeza que esse é um investimento para a sua vida pessoal e profissional, venha somar conosco. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 55 minutos, a gente vai para o intervalo com as fotos do WhatsApp. Você que mandou sua foto, presta atenção, você vai se ver agora, a gente volta já já. Agora todos faz o ó, 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 faz o ó. A garota já botou sainha na barraca, tomou tacacá, uá ah ah, já me preparei pra noite toda, agora é hora, eu vou atacar, vou atacar. Eu consegui